Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez E hoje, caras, eu vou dar continuidade ao nosso projeto aí de Commander de todas as combinações de cores Eu vou falar do Abizan, Abizan é o meu Catril, que é o meu Commander Pet Deck É o primeiro Commander que eu tive, é o Commander que eu gosto de colocar um dinheiro nele Apesar de não ter nada foil assim e tal, mas eu contei umas cartas mais carinhas, eu trato ele com muito carinho Porque ele foi meu primeiro Commander aí, tá? Então vamos lá, o que é que o Catril faz? Ele é o seguinte, quando ele entra no campo de batalha, você coloca um marcador de voar em qualquer criatura que você controla Se um card de criatura do cemitério tiver voar Aí você pode repetir esse processo pra iniciativa, golpe duplo, toque mortífero, resistência à magia, indestrutível, vínculo com a vida, ameaçar, alcance, atropelar e vigilância Depois você conta quantos marcadores você colocou nas criaturas e o Catril ganha um marcador mais um, mais um pra cada marcador que você colocou Ele é engraçado porque ele é de colha, né? Aí ele aproveita muito daquelas tokens de marcador, né? Tem aqui a iniciativa, né? Você vai vendo, tem que... E é muito bom você trabalhar com esses marcadores porque pra lembrar de tudo, meu amigo, é complicado Então qual que é a ideia do deck? Ele trabalha em duas linhas diferentes Uma é reanimator de bicho grandão e a outra é na ideia de fazer o Catril bater como um Voltron, ok? Ao mesmo tempo, assim, paralelamente, a gente tem o Catril basicamente rampando bastante pra você fazer os bichos grandes no hardcast, tá? É muito comum Então vamos lá, então, né? Pra ver o que a gente tem aqui de mais o deck, tá? Eu vou começar pelas instantâneas, que é o que tem menos, tá? Então as instantâneas eu tenho um Entombe Porque a gente precisa, né? Mandar cartas pro cemitério Entombe é basicamente você paga uma mana preta, escolhe por uma criatura e coloca no cemitério, tá? É instantânea, então isso já ajuda bastante Justamente porque todas as nossas criaturas, elas têm muitas habilidades Justamente pra colocar o máximo possível de marcadores no Catril quando ele é conjurado, tá? A gente tem o Worldly Tutor Que basicamente também busca criatura, mas ao invés de colocar no cemitério, ela vai pro topo do Grimório, tá? É mais ou menos nessa linha Se você, uma, vai pro grade pra reanimar A outra a gente tenta colocar na mão, né? Quando a gente for rampar Mas de qualquer forma, tem algumas criaturas que são enablers de cemitério A gente usa muito o Worldly Tutor pra isso, tá? A gente tem proteção contratada A proteção contratada basicamente faz o seguinte Duas cores querem uma branca Se você conjurar essa mágica durante a sua fase principal Você coloca um marcador de escudo na criatura que você controla Mas a brincadeira é a habilidade de baixo Você escolhe um tipo de marcador em uma criatura que você controla E aí você vai colocar um marcador desse tipo em cada outra criatura que você controla Normalmente eu vou usar isso para golpe duplo, tá? Todas as criaturas com golpe duplo é um rolê bem engraçado Negociações hostis Três mascóis querem uma preta Eu exilo três cartas do topo do Grimório Com a face voltada pra baixo E depois eu exilo outra Com a face voltada pra baixo também Eu olho as cartas das duas pilhas Viro pra cima uma delas E o oponente escolhe qual delas que vai pra mão E a outra vai pro grave Isso é muito bom porque Tanto pro grave quanto pra mão São duas coisas que é interessante Você perde três de vida no processo Então você sempre vai escolher uma pilha que tem muita criatura Não sei o que De qualquer caso Essa carta acaba sendo quase um draw seis pro seu deck E falando em draw A gente tem sting study Que basicamente é quatro quaisquer e uma preta Você compra a carta e perde X de vida Sendo X o custo de mana de comandante Que você tem no campo de batalha ou na zona de comando Isso aqui vai pagar cinco cartas E vai comprar Se você vai pagar cinco de vida e comprar cinco cartas Porque o cartil é ótimo, tá? Depois então Vamos para artefatos Artefatos A gente também não tem muitos Tá? Tá aqui A gente tem Soul Ring Basicão A gente tem Sinets Primeiro Osólito Tá? Como o nosso deck trabalha muito com marcador É interessante Você ter uma fonte De guardar essas marcadoras Toda vez que uma criatura que você controla Deixar o campo de batalha Se ela tiver marcadora Você coloca o marcador no Osólito No início do combate do seu turno Se ela tiver marcadora Você pode transferir esses marcadores do Osólito Para a criatura alvo É... Tem umas tricks que você faz com o catril Porque o catril coloca marcadores Então você sacrifica o catril Para os marcadores virem para cá E você faz o catril de novo Renovando todos os marcadores Você pega todos os marcadores dele E coloca numa outra criatura Fazendo aí um bicho Megazord também, tá? Então o Osólito é bem útil nesse deck Aí entra nos botinha O defeito do catril É que, não sei se vocês repararam Ele não pega Haste Então a gente tem que dar uma maneira De ele entrar com Haste Se a gente quiser, né? Fazer ele já entrar batendo E a botinha é basicamente Essa maneira, né? Duas quaisquer A criatura equipada tem Haste E Shroud, tá? Com equipar zero Então depois que você colocou Todos os marcadores do catril E ele tiver gigante Botinha serve para ele já entrar batendo Agora sim, todos os cinetes, né? Cinete, cinete, cinete das cores Tá? São quatro cinetes apenas E o cinete arcano E aí, para fechar os artefatos A gente tem o memorial de acroma, né? Basicamente, sete manas Que é tudo isso que você controla Tem voar, iniciativa, vigilância, atropelar Ímpeto Que é a parte mais importante aqui Proteção contra o preto E proteção contra o vermelho, tá? Vocês não reparem o shield sujo pra caramba Vocês provavelmente vão ver Que tem várias cartas Com o shield muito sujo, né? Tio, eu não tinha reparado Até agora você falar Mas vocês vão ver Que está bem sujo esse shield Esse deck É o meu primeiro deck Eu nunca troquei o shield dele Então, está precisando, né? Enfim, como eu disse, né? O Catril, ele não tem vigilância Então, o motivo principal Dela estar aqui É dar vigilância pro Catril Mas de brinde Você ganha vigilância E mais uma caralhada de habilidade Pra ele e as outras criaturas, tá? Vamos falar de encantamento agora Também não são muitos, tá? A gente tem Concordante Crossroads Como eu disse Falta haste pro Catril Todas as criaturas tendo haste Tá, beleza, né? Todas da mesa, tá? Então, isso é um pouquinho perigoso Normalmente você faz isso Quando você quer ganhar E fechar o jogo Botou aquele monte de bicho na mesa Dá haste pra todo mundo Marcador pra todo mundo E só ataca e finaliza, ok? Sylvan Library No início do seu Draw Step Você pode comprar duas cartas a mais Se você fizer isso Você escolhe duas cartas da sua mão Que foram compradas nesse turno Pra cada uma delas Que você quiser ficar Você tem que pagar 4 de vida Ou voltar elas Pro topo do Grimório É... Essa carta Logicamente Ela é muito boa Pra dar card advent Mas ela tem uma interação Que a gente vai explicar Quando chegar numa criatura Então eu vou deixar ela Separadinha aqui, tá? Campos de caça Cara, foi uma descoberta Muito bacana essa carta Eu não conhecia ela E ela foi bem legal, né? Uma verde e uma branca No Limiar A coisa que você mais faz É encher cemitério com esse deck Quando houver 7 ou mais cartas No seu cemitério O campo de caça terá Toda vez que o oponente Conjura uma mágica Você coloca uma carta de criatura Da sua mão no campo de batalha As nossas criaturas Elas são bem pesadas Então o campo de batalha Faz assim Um rolê Roubado pra cacete Que é colocar a galera de graça Contatos do mercado negro Pra te dar a carta de venda De te acelerar tal Duas manas que elas querem Uma preta No início da sua fase De pré-combate Você escolhe um ou mais Você pode Criar uma ficha de tesouro Perder um ponto de vida Ou comprar uma carta Perder dois pontos de vida E criar uma ficha De metamorfo e color 3 2 com morfoloide Você perde três pontos de vida Normalmente você vai usar A primeira e a segunda habilidade É raro fazer a terceira Mas é possível também Normalmente você vai fazer as duas Você vai acelerar E comprar a carta Tá Defesa higiênhosa Defesa higiênhosa Basicamente é o nosso Osolito número 2 Duas cores Quero e branca Toda vez que a permanente Que você controla Deixar o campo de batalha Se ela tinha marcadores Coloca o marcador Na permanente Que você controla Que pode ser esse encantamento E aí você paga Duas manas Cinco manas Pequenininho o texto aqui Cinco manas Você envolve qualquer número De marcadores Uma permanente Que você controla Para outra permanente Isso funciona Quando vão matar Algum bicho Que tem marcador Interessante Isso funciona Para você mandar Para cá Para proteger os marcadores Do catrio Você pode colocar Até em terreno O marcador Se você quiser É bem legal Essa carta Ela faz assim A trick de buscar Mudando o marcador Greater Good Coração do deck Sacrifica uma criatura Compra cartas Igual ao poder Da criatura Depois você descarta Três cartas É tudo o que você quer Você começa Baixando as criaturas De custo mais baixo Depois você sacrifica Ela para descartar As maiores Reanima E faz o bicho E além disso A habilidade maior dela É A gente consegue lidar Com destruição de criaturas Sem problema nenhum Porque a gente reanima elas O problema é lidar Com exílio Então se alguém Está exilando Uma criatura Greater Good Garante que essa criatura Não vai ser exilada Pelo contrário Ela vai para o Graved Dando o Draw E descartando Então esses são Os nossos encantamentos São os nossos encantamentos Agora A carta que tem mais É basicamente Os nossos As nossas Sorceries As nossas Sorceries Elas estão aqui E a gente trabalha Muito com o Ramp E os Ramp Estão otimizadíssimos Nesse deck Então a gente vai começar Com o Into the North É um motivo Que a gente vai ver Que a gente tem Muito além de nevada Nesse deck Justamente para rampar E colocando A gente trabalha Com todas as Duais Nevadas E todos os nossos Terrenos básicos São nevados Três visitas Procura com uma floresta Coloca o campo de batalha Virado e depois Embaralha Grimório Bonito Bem legal Bacanaço A gente trabalha Com muita Shockland Com as Duais Como eu falei com você E Trioma Então Três visitas Cata todo mundo Busca Longínqua Mais ou menos A mesma premissa Procura Planície Ilha Pântano Montanha Coloca no campo de batalha Virado A gente tem Shockland Então é basicamente Procura qualquer coisa Que você queira colocar No campo de batalha Para ajeitar sua base de mana Nature is Lore Mesma coisa Busca floresta Bota em campo de batalha Essa bota de pé E embaralha Então Tranquilo também Para você deixar a base de mana Bem redondinha A gente não zica Com esse deck É muito difícil a gente zicar E as cores de mana Sempre estão otimizadas Vento do Abandono É um removal Que é muito bom nesse deck Justamente porque Zoa as criaturas dos outros Não a sua Uma mana qualquer E uma branca Você exila a criatura alvo Que você não controla Para cada criatura exilada Dessa forma O seu controlador procura Para um terreno Básico E coloca no campo de batalha Virado É um Path to Exile Se você pagar duas mana É um Path to Exile ruim Mas a ideia é usar Pelo overload Seis manas Você exila todas as criaturas Que não são suas E o pessoal busca terreno Mas exilar a criatura dos outros Senão as suas É maravilhoso Com ventos do Abandono Demonic Tutor Procura uma carta E bota na mão Simples assim Tutor mais eficiente De Magic Caro pra caramba Mas tá nesse deck Aqui A gente quer ter ele otimizado Bird live Duas quaisquer E uma preta Procura por três criaturas Você coloca no grave Você vai pegar normalmente Uma combinação De criaturas Que tem todas as keywords Pra otimizar o Catrio E ele entrar bem grande O máximo que esse deck Consegue fazer o Catrio É ele entrar Se eu não me engano 11 e 11 E aí com Double Strike Ele mata alguém Se tiver Haste Vitimizar Duas quaisquer E uma preta Sacrifica uma criatura E volta outras duas Viradas pro campo de batalha Tá Vitimizar é legal Porque sempre manda duas É bem bom Né Kodamas Reach Procura dois terrenos básicos Coloca um no campo de batalha Na mão Rampzinho maroto Assim como cultivar As duas são semelhantes Né Otimizar a base de mana E rampar Dismantling Wave Removal Né Pra cada oponente Destrói um artefato Encantamento que ele controla Você vai destruir um Em cada um E caso na emergência Precisa destruir Todos os artefatos Encantamentos Você recicla ele Por oito manas Tá Não é tão difícil Fazer oito manas Com esse deck Ok Então não é uma coisa Que você ignora Né O ciclar E Ele é bom De as duas formas Daí Tá Toxic Deluge Mas removal As criaturas ganham Menos X Menos X Até o fim do turno Lembre-se que a gente Trabalha A gente vai ver A gente trabalha com criaturas Normalmente poder resistência Bem altos Então pode acontecer muito De tal Toxic Deluge E não nos prejudicar Busca por Glória Esse é um tutor Que tá bem barato E a galera não dá Muito valor pra ele Duas quais querem Uma branca Você procura por uma Carta nevada Lendária Ou saga Revela e coloca na mão E ganha um ponto de vida Pra cada mana Nevada que você usou Pra conjurar essa mágica Basicamente Todos os meus básicos São nevados Então a gente ganha uma vidinha Mas a ideia É Normalmente Eu posso usar isso Tanto pra corrigir Minha base de mana Na minha emergência Buscando um terreno nevado Eu uso normalmente A parte lendária Eu usava uma saga antes Que era a saga De destruir Permanente Destruir criaturas E depois rampar Mas acabei tirando Mas enfim Eu busco duas coisas Que tem bastante No meu deck Porque a maioria Das minhas criaturas São lendárias Titor sinistro Procura Terreno Procura coisa E coloca na mão Perdendo três pão de vida Titorzinho aí Também Eficiente Vindicate Destruir uma permanente Simples, rápido, eficiente Removal A gente precisa ter Uns spots removal Recuperação de balaguete Se tem alguma mágica Que tá no meu grave Pra se eu voltar pra mão Ela serve bem Além dela ser um terreno Do outro lado Paladar aguçado Olho quatro cards Estou pro Grimori Coloco uma na mão Restando no cemitério Ganha de vida O maior poder Dos cards de criatura Colocados no cemitério Dessa forma A gente tem criaturas E manda muitas criaturas Parrudas Então é bastante legal É um selection aí Que basicamente garante Que você ganhe uma vida Também Ritos de desenterro Basicamente ele é Um reanimate Por cinco manas Você devolve a carta do cemitério Pro campo de batalha Com recapitular quatro Então você pode mandar Pro cemitério Pode fazer duas vezes É bem versátil O ritos de desespero Desenterro Despedida final Despedida final é bem bom Cinco manas Procura duas cartas Do Grimori Uma na mão Outra no cemitério Normalmente isso Pega o ultimátum A gente já vai falar dele Então você bota Uma criatura parruda E ultimátum pra mão E usa o ultimátum depois Living Death Living Death É o que você quer Você baixa muito pouco Criatura Então o pessoal Vai enchendo 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 a mesa Na hora que você tiver Com as suas criaturas Parrodonas No campo No cemitério Você dá a Living Death Mata as duas do oponente E bota as suas Isso é muito legal Como no Auster Quatro mais duas brancas Muito versátil Destrói artefato Encantamento Criatura pequenininha Criatura grande Então você pode matar As criaturas da galera Sem matar as suas E tudo bem A gente deixa Nossas criaturas Com indestrutível Com uma certa facilidade A gente tem Algumas criaturas Indestrutíveis Então Nesse você remover Todas as criaturas Você não é tão prejudicado Assim Blue Dawn Snow É um removo Que destrói todas as criaturas Ou todos os Planes Walkers Depois eu retorno Uma criatura Planes Walk Com custo de mana X ou menos Do Grave Do campo de batalha Sendo X A quantidade de mana Nevada Que você conjurou Com essa Mágica Então a gente consegue Fazer 6 manas Nevadas Para recitar alguém grandão Mas o principal motivo Para ela estar aqui Por incrível que pareça É um Busca por Glória Que procura uma carta nevada Ela é uma Sorcery nevada Então você consegue Buscar um removo Na emergência E para finalizar Ultimato Soturno Devolva qualquer quantidade De cartas Nomes diferentes De cemitério De permanente Aliás Devolva-se permanente Do cemitério Para o campo de batalha O que a gente mais faz É mandar coisa Para o Grave Com esse deck Então o ultimato É o senhor Eficiência Nesse quesito Agora Vamos para as nossas Criaturas Ok As criaturas Não são tantas criaturas Assim Mas elas são Extremamente eficientes E qual que é A particularidade Delas Elas sempre tem Mais do que Uma Keyword A sacerdotisa Tem ameaçar E vínculo com a vida Ela tem um reforçar Que é 4 Ela custa 2 Ela tem reforçar Que é 4 E quando ela entra No campo de batalha Se ela tiver sido reforçada Devolve uma criatura Do cemitério Para o campo de batalha Ela é muito perfeita Essa carta É uma das poucas criaturas Que a gente tem Com ameaçar A Keyword de ameaçar Que o Catril pega O Verac Qualquer Branca E preta Ele tem Voar Toque Mortífero E vínculo com a vida Toda vez que você ativa Uma habilidade Que não seja habilidade De mana E se forem pagos Pontos de vida Para ativá-la Você pode pagar Aquela quantidade De pontos de vida De novo Se você fizer isso Copia aquela habilidade Pode escolher Novos aulas Para copiar O motivo principal De ele estar aqui Obviamente São as Keywords Mas a gente usa Fatlands Nesse deck E se a gente Fizer A Fatland Enquanto ele estiver No campo de batalha A Fatland Procura por 2 terrenos É um Senhor De um Ramp De graça A vinculadora Bogos Corregadia Ela tem Lampejo e resistência A magia 3 Quasquer E uma Verde Mas a brincadeira Dela é basicamente Quando ela entra No campo de batalha A gente coloca Um marcador De resistência A magia Numa criatura Alvo E depois a gente Pode mover Os marcadores De uma criatura Para aquela criatura Então Brinca com Mover marcadores Dá um marcador De resistência A magia O que é Bem legal Aquela surpresa Ah vou dar um spot Removo aí Ah em resposta Coloca um marcador Ali E salva O seu bicho Tá O Odric O Odric No início de combate As criaturas Que você controla Ganhando iniciativa Se uma tiver iniciativa Aí o mesmo vale Para voar Toca mortif Golpe duplo Ímpeto Resistência A magia Indestrutível Vínculo com a vida Ameaçar Alcâncer Esquilo Atropelar E vigilância É muita coisa Mas a ideia é Você tem uns bichos Na mesa Você Sei lá Faz ultimato Volta todo mundo Todo mundo Vai estar com características De todo mundo E isso vira uma bola de neve Enorme Tá O Ketra Double Strike Indestrutível Por 4 humanas E ela não pode atacar Ou bloquear A não ser que você Controle pelo menos 3 outras criaturas E você paga 4 E ela faz Um guerreirinho Eu acho que eu nunca Fiz o guerreiro com ela A ideia é O Double Strike Indestrutível Que é um backup Da Zetal Porque a gente já vai falar E enfim Quando você reanima O rolê Fica pesado Tá Gisela Vora iniciativa Vínculo com a vida No início Etapa final Se você for o dono E controlar a Gisela E a Bruna Você faz a Brizela A gente já vai falar Da Brizela Vou deixar ela Separadinha Aqui Tá Gargarote ancião 3 quaisquer 2 verdes Ele tem vigilância Alcance E atropelar Quando ele atacar Ou bloquear Você escolhe fazer Uma besta 3-3 Ou ganhar 3 pontos de vidas Ou comprar uma carta Ele está aqui Principalmente pelas 3 keywords Mas é uma criatura Muito 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 Forte A Lira Vocês vão perceber Que tem muito anjo Nesse deck Porque o anjo Normalmente são criaturas Que tem muitas keywords Ela custa 3 quaisquer Branca-branca Você tem voar iniciativa E lifelink E os outros anjos Ganham mais um Mais um E tem lifelink E essa habilidade De dar mais um Mais um E lifelink Para os outros anjos É relevante Porque como eu disse A gente tem Muito anjo Nesse deck Caiu uma aqui Volte para cá Como eu disse Muitos anjos Anjos terminador do mal 3 quaisquer Branca-branca Voar iniciativa Vínculo com a vida Ele é um backup Da Lira Ele tem proteção Contra demônio E dragão De brinde Mas basicamente As keywords Sussurrador da ruína Ele tem Voar atropelar Apesar dele ter Só duas keywords A segunda habilidade É o que faz Ele ser incrível Para a gente Você paga Dois pontos de vida Usa vigiar dois A ideia é Você usar Muitos pontos de vida Muitos pontos de vida Para colocar A maior quantidade De criaturas possíveis No cemitério E tentar achar O ultimato Ou os reanimantes Bacana Ou ainda Colocou as criaturas no cemitério Faz um catril enorme E facilmente Ele repõe os pontos de vida Do sussurrador Beleza? Cigarda Voar Hexproof O Hexproof É uma keyword Que é meio chatinha De pegar mais de uma Ela custa Duas quaisquer Branca Verde Duas brancas E Mais instabilidades Os oponentes Controlam Não podem fazer Você sacrificar Permanentes Isso é para Caso alguém Mande édito Alguma coisa Desse tipo Você está Protegido Ok? Shadix Voar Golpe duplo Três quaisquer Branca E preto Golpe duplo Também não é Uma Keyword Muito presente Em mais coisas Nesse combate Seu turno Você pode escolher Dois Cada um Tem um Jogador alvo Diferente Um jogador Alvo Cria uma ficha De criatura De nanquínio Branca e preta 2-1 Com voar O jogador alvo Compre uma carta E perde o ponto de vida O jogador alvo Coloca o marcador Mais um Mais um Em cada criatura Que você controla O mais normal Ou eu Se tiver uma situação Ruizinha Compro carta Preciso comprar mais cartas Ou Normalmente É Colocar o marcador Mais um Mais um E partir Para o abraço Lite do reino Subterrâneo Esse daqui A gente vai dar Um pause Porque apesar De ele ser muito bom A brincadeira dele Com o Sylvan Library Fica ainda melhor Então ele custa 3 Quaisquer Preta e verde Se você compraria Um card Ao invés disso Você olha 3 cards No top do seu grimório Depois coloca um deles Na sua mão E o restante No cemitério Aí você paga 4 pontos de vida Ele fica indestrutível Até o final do turno E você vira ele A brincadeira é Quando você está com ele E Sylvan Library No grimório Você tem uma situação Muito engraçada Porque ele é um efeito Substituição Ao invés de comprar Você olha 3 E depois escolhe uma Colocar na mão E o resto no cemitério E aqui Como você compra 3 cartas adicionais Você Você vai na verdade Fazer o processo Do lit 3 vezes Você vai olhar 3 Colocar uma na mão No cemitério Você vai fazer isso de novo E depois de novo Só que Como você não comprou Nenhuma carta Basicamente A segunda parte Da Sylvan Library Pifa Porque você não comprou Nenhuma carta Então Esse lance de perder vida Por carta que você Ficou na mão Não vai funcionar Então Sylvan Library Elite do reino subterrâneo É uma interação Incrivelmente sinérgica Nesse deck O Netroy Duas quaisquer Branca, preta e verde Ele está aqui Porque ele tem Duas keywords desejáveis Que é Toque Mortif E vínculo com a vida Mas Ele tem a mutação Que você vai pagar Aqui 4 humanas Uma branca ou verde E duas pretas Para ele entrar Anexado em um bicho Já fiz isso algumas vezes No próprio Catril E ele também Ainda por cima É um reanimator Toda vez que a criatura Sofre mutação Você devolve qualquer Número de cards Com custo até 10 Do cemitério Para o campo de batalha Então a gente tem Várias criaturas Que encaixam Normalmente ele vai pegar Uma criatura Duas no máximo Porque as nossas criaturas Tem um custo meio alto Mas ele está mais aqui Por causa das keywords Escavenja de brawler 6 manas Voar Vigilância Atropelar Lifelink 4 keywords É o que a gente quer Da vida Você paga 5 Exila do grave Você escolhe uma criatura Coloca 4 marcadores Mais um Mais um Aí um marcador de voar Um de vigilância Um de atropelar E um de lifelink Nessa criatura Então tipo Todas as habilidades Do brawler São muito legais Você pode usar É muito comum Você fazer o que? Você baixa o catril Tendo mana suficiente Para isso Óbvio né Baixa o catril Aproveita Colocar os marcadores Todos que ele tem Depois você ainda Paga 5 manas Para colocar mais 4 marcadores No catril E aí normalmente Ele leva alguém Tá Arconte Voar Vigilância Atropelar 3 keywords Mas esse cara Por incrível que pareça Apesar das keywords Serem interessantes Para o catril Ele não tá aqui Por causa disso Ele tá Conforme o colizador Bravura Entra no campo de batalha Escolhe entre artefato Encantamento Mágica instantânea Feitiço Ou Planeswalker Os jogadores não podem Conjurar mágicas Do tipo escolhido Como eu disse A gente sofre muito Para exílio E normalmente Exílio é PF É as cartinhas Que exilam no spot Então você nomear Instantânea Faz com que Você tenha uma proteção extra Né Porque os seus bichos Normalmente vão estar Indestrutíveis Vão ter um hexproof E tal Né É Se tiver hexproof Você pode nomear Alguma coisa Para não der mais exílio E tal Mas ele é Garante a proteção Para a galera toda E para a função Para o bonde Né Aí nós temos Acroma Visão de Exidor Cinco quaisquer Branca Branca Voar Iniciativa Vigilância Atropelar No início de cada combate Cada outra criatura Que você controla Recebe até o final Mais um Mais um Se tiver voar Mais um Mais um Se tiver iniciativa E assim por diante Para golpe duplo Toque mortífero Ímpeto Resistência magia Indestrutível Vínculo com a vida Ameaçar Proteção Alcance Blá 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 A brincadeira Dessa acroma É basicamente Você combinar Ela Com esse Lindão aqui Cadê ele Cadê ele Cadê ele Que é o Odric Né Você combina ele Com o Odric Tá aqui Você combina Essa acroma Com o Odric Basicamente Como todo mundo Vai ter tudo Então todo mundo Vai ganhar Esse mais um Mais um Absurdamente grande Então se você tiver Esses dois no grave E mais algumas criaturas Com algumas keywords Os bichos vão entrar Imensos Tá Ela é muito Individualmente Ela já é bem legal Tá Ela é bem legal A gente tem a Bruna A Bruna Quando você conjura ela Você pode devolver Uma carta do tipo Anjo ou humano Do cemitério Para o campo de batalha A gente tem bastante anjo A gente tem um ou dois humanos Acho que pouquinho Mas deve voltar anjo Voar vigilância Só que Se a gente quiser Atrapalhar o amiguinho A grande ideia É justamente A gente Dar o melde Na digníssima Brizela Tá A Brizela Quando ela está No melde Ela tem Vora iniciativa Vigilância E vínculo Com a vida Os oponentes Não podem conjurar Mágicas Com custo de mana Convertido Inferior Igual inferior A três Você atrapalha Uma galera Que tem custinho menor E ela é uma senhora Nove dez Dependendo Ela ganha o jogo Sozinha Batendo também Você pode colocar Marcadores nela Tal São as duas criaturas Que meldam Aí Bruna e Gisela E aí A gente tem mais um anjo Que é a vacina Ela tem voar E vigilância E Ela e as outras Permanentes Que você controla São indestrutíveis Eles mudaram a wording Porque agora Ela tem Indestrutível Tá aqui Voar vigilância Indestrutível Pra ser uma keyword E aí ela fala As outras permanentes São indestrutíveis É lá na mesa É muito provável Que você não vai perder Essas permanentes Excerto por exílio Nós temos a croma Que tem voar Iniciativa Vigilância Atropelar Ímpeto Proteção contra o preto Proteção contra o vermelho O catril pega Quatro keywords dela Infelizmente ele não pega o ímpeto A silêncio Ele é muito roubado Mas a proteção contra o preto Vermelho faz ela ser incrível Tá E oito manas A gente consegue fazer No hardcast Com uma certa facilidade E pra fechar A mestre das keywords Aí Voar golpe duplo Vigilância Atropelar Indestrutível Normalmente quando você vai Procurar alguém Pra colocar no grave A primeira que você pega É a Zetal Porque daí só fica Faltando pra ela Um hexproof O alcance Toque mortífero Ameaçar Então tem umas criaturinhas Que você combina Se você colocar Ela Aí tem A de custo 2 Que tem Ameaçar E Toque mortífero Ameaçar Lifelink Eu não lembro Não lembro Não tô achando Mas enfim Você pega ela E você pega Mais O gargarote Que dá alcance E você dá Muitos marcadores Pro catril Muitos mesmo Tá E aí pra finalizar A gente tem Os nossos Terrenos Terreninho aí A gente trabalha Com Orla Crozan Entra virada Adiciona uma mana Aqui Daí ele procura Uma floresta Ou planície A gente pode pegar Trioma A gente pode pegar Um monte de coisa Então é uma ótima Fatland Aí mesmo Entrando virada Tá Aí mais uma Fatland Passagem fabulosa A gente tem muito Terreno básico Nesse deck Então é sempre Tranquilo de usar A passagem fabulosa A gente tem A Fatland BW A Fatland GBG E a Fatland GW Então a gente tem As três Fatlands Aí do deck Lembrando Que ela Com aquela criaturinha Que copia habilidades E cadeada Que paga ponto de vida Você faz duas vezes Tá Aí nós temos Shocklands A gente tem as três Shocklands Das cores Abizan Aí Justamente pra aproveitar As cartas Que pegam Tipo A gente tem As três nevadas Porque como a maioria Desses buscar Coloca a carta virada Então não tem problema Elas já entrarem viradas Você sempre vai buscar Essas cartas Quando você precisar Buscar uma criatura Um terreno Do tipo floresta Buscar essa Já vai entrar virado mesmo Não tem problema Tá Aí torre de comando Não pode faltar A gente tem um Trioma de indata Que dá as três cores Também é uma floresta Então você pode buscar Com farsique Com essas coisas todas aí Aí a gente tem Duas Slowlands Né A A clareira da circuita verde O Santuário Desesperado Elas entram viradas É No turno 1, 2, 3 Depois do Do terceiro Aliás No turno 1 e 2 Depois desse turno Elas são basicamente Uma dual que vai entrar de pé A gente tem as Battlelands As três delas Né Que também tá otimizado Pra caramba já Né Elas Se você tiver bastante oponente Elas sempre vão entrar de pé São uma das melhores lands Pra Commander que tem Filterland Basiquinha Uma tango Que é a única tango Que tem das cores Tá Você também pode usar É Como a gente tem bastante básica Às vezes ela vai entrar de pé Né Mas você pode buscá-la Por ser floresta É bem tranquilo Tá A gente tem uma land de utilidade Que é a Relicária Da Beira da Estrada Ela adiciona em color E você paga dois Você compra uma carta Para controlar o artefato Ou compra uma carta Para controlar o encantamento A gente tem os dois Numa quantidade até que razoável Então ela Ela né Como a gente rampa bastante Ela eventualmente Acaba virando draw aí A gente tem o Portal da Pedra Rachada Que ela adiciona uma mana em color Mas a ideia dela É extrair no grave Né Quando ela estiver no cemitério Os terrenos que você controla Dão mana verde ou branca Né É incrível nesse deck Essa carta Tá E aí o resto Lendes básicas Nevadas Vai dar um mismatch Para a galera que tem toque Aí vai ser complicado Né Aí as três bonitinhas Era que eu tenho em casa Então é isso Aí vai ter uma Ah a branca está igual Aí tem uma diferente Aí Verde 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 E duas diferentes Bem É isso Esse é o meu deck de Catril Ele é um deck bem legal Um deck bem fortinho Não seja Não chega a ser CDH Tal Porque não é a premissa minha De jogar Commander Não é essa Mas ele é aí Um deck dentro da Proposta do Power Level Aí Uns 7 8 Porque ele está Muito otimizado Beleza Eu espero que tenham gostado Desse vídeo aí Grande abraço Para vocês Valeu E Até